Artigo 109. Aos juízes federais, compete processar e julgar 1. As causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à justiça eleitoral e à justiça do trabalho. 2. As causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e município ou pessoa domiciliada ou residente no país. 3. As causas fundadas em tratado ou contrato da União com Estado estrangeiro ou organismo internacional. 4. Os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da justiça militar e da justiça eleitoral. 5. Os crimes previstos em tratado ou convenção internacional quando, iniciada a execução no país, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro ou reciprocamente. 5a. As causas relativas a direitos humanos a que se refere o parágrafo 5º deste artigo. 6. Os crimes contra a organização do trabalho e nos casos determinados por lei, contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira. 7. Os habeas corpus em matéria criminal de sua competência ou quando o constrangimento provier de autoridade cujos atos não estejam diretamente sujeitos a outra jurisdição. 8. Os mandados de segurança e os habeas data contra ato de autoridade federal, excetuados os casos de competência dos tribunais federais. 9. Os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, ressalvada a competência da justiça militar. 10. Os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro. A execução de carta rogatória após o execuator e de sentença estrangeira após a homologação, as causas referentes à nacionalidade, inclusive a respectiva opção e a naturalização. 11. A disputa sobre direitos indígenas. Parágrafo 1º. As causas em que a União for autora serão aforadas na sessão judiciária onde tiver domicílio a outra parte. Parágrafo 2º. As causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na sessão judiciária em que for domiciliado o autor naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda ou onde esteja situada a coisa ou ainda no Distrito Federal. Parágrafo 3º. Lei poderá autorizar que as causas de competência da Justiça Federal em que forem parte instituição de Previdência Social e Segurado possam ser processados e julgados na Justiça Estadual quando a comarca do domicílio do segurado não for sede de Vara Federal. Parágrafo 4º. Na hipótese do parágrafo anterior, o recurso cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro grau. Parágrafo 5º. Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar perante o Superior Tribunal de Justiça em qualquer fase do inquérito ou processo incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal.